e fala galera beleza porra mano 758 ainda tô aqui velho o atraso atrasado pra caralho hoje tá foda hein tá bem mano tá que pariu hein esses corredores sinistros aqui de boa viagem que ela tem que dar ela acima de minhoca mano que puta que pariu velho fala com meu pai putz grila tá foda hein que pariu velho ó BMW sinistra aí fora eu não entendo esses caras comprar uma moto do caralho dessa e comprar uma torre de um capacete nojento desse que nem queixeira tem mano cara leva um baque pato queixo no chão já era caboço maxilar velho mas é velho cara tem que falar assim mesmo na cara de pau e tem que ser sincero ficar enrolando ou inventando coisa não é isso mesmo esse cara vai ver um estouro mano aí com a porra da moto a primeira coisa que vai no chão é sua cabeça filho aí o cara tem que ser uma queixeira dessa meta o queixo não sei não o sinistro já vi aqui escapamento da raiabuza ali ó vamos dar pra aqui ela aí a raiabuza mano essa moto anda muito mas nós anda melhor no corredor caralho não tem moto melhor que nós aqui no corredor que manda nós é qualquer um cachorro louco não caralho eita porra e agora simbora chega a raiabuza chega pra cocheira parceira eita caralho nem no meu retrovisor tá mano campo ao sinistro de quilométricos na raiabuza mano é filho aqui nós tira onda velho daqui é pra qualquer um aí vamos dar um ninja né mano ninja é esse aqui ó vai dar um ninja no sinal e na lombada eletrônica mano no radazinho aí ó é véi cara tem que fazer cara que atrasado eita caralho tá foda minha língua cara que tá atrasado entende aí o cara consegue achar buraco de hoje não tem mano vai entrar já tô chegando no meu destino 8 e 1 mano saí de casa era 7 e 45 vai 16 minutos da minha casa para o meu trampo tá bom mano no trânsito que tá uxa é louco cachorro louco é nóis mano não vai para pra olhar essas loucuras não entendo não mas é isso aí galera vou encerrar o vídeo por aqui tamo junto se não é inscrito no canal se inscreve para continuar nos acompanhando mano caralho obrigado a todo mundo aí que tá inscrito tá se inscrevendo aí né no meu canal vários inscritos comentando nos vídeos o quadro tag pergunta se tá fazendo um maior sucesso velho caralho eu tô feliz pra burro por causa disso valeu valeu se não é inscrito no canal se inscreve para continuar nos acompanhando é nóis tamo junto valeu fui